Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Rua Tecladista E hoje eu vim trazer pra vocês aqui, pessoal, uma livraria do Yamaha Motif XF8 Uns times bem bacana aqui, tá? Do Yamaha Motif XF8 Vou tá mostrando pra vocês, lembrando que vou tá colocando uma meta de 20 likes aí, tá? Pra tá liberando o link na descrição da livraria aí, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Vamos lá Bom, pessoal, tem alguns knobs aqui que vocês podem tá baixando os volumes e aumentando outros canais Tá vendo? Isso aqui é um outro tipo de piano Tem mais aqui, ó Você pode tá mexendo nos pans aqui também, tá? Tem outro aqui também Tem aqui também, ó Tem aqui também, ó E aqui Acho que aqui há alguns efeitos É, Chorus Speed e Chorus Death Posso tá montando um timbre bem bacana aqui, ó Então, pessoal, 20 likes aí, eu vou tá deixando o link na descrição Dá força aí pro canal, beleza? Deixa o like aí, se inscreve E valeu, até o próximo vídeo